Fala galera, eu sou o Dudoy e sejam bem-vindos a mais um vídeo de Ragnarok Mobile aqui no canal. Antes da gente começar o vídeo de hoje, primeiro eu queria agradecer as pessoas que viram o último vídeo, que entenderam o último vídeo, né? Porque alguns idiotas aí pegaram já em grupinho de WhatsApp, mandaram, falando, nossa, o Dudoy no main dele só farma isso, ele devia até excluir esse vídeo por essa vergonha. Meu personagem não tem nem item, jovem, pelo amor de Deus, os caras não entendem. O cara nem assiste o vídeo inteiro e não entende, tá ligado? Então eu gostaria de agradecer aí todo mundo que assistiu o vídeo, que comentou lá, que entendeu o que eu quis passar com aquele vídeo, certo? E também queria comentar sobre outra coisa, não façam a cagada de fazer que nem eu. Eu fui fazer uma quest aqui, velho, que tava lá no NPC, lá perto dos negócios dos móveis, e mano, mano, eu fiz segundo andar da minha casa, minha casa ficou enorme, brode. Eu não tenho nem móvel nessa casa, velho, essa casa tá enorme. Olha isso, velho, olha isso, ficou gigante. Eu gastei uns 2kk pra fazer isso, e a casa ficou enorme, eu não tenho nem móvel, eu não tinha móvel nem pra aquele pedaço, velho. Agora a casa tá enorme, velho, não sei o que eu faço com isso aqui agora, velho. Nossa senhora, velho, gastei um dinheiro de besteira, velho. Putz grila. Mas tá beleza, tá beleza. Um dia essa casa vai tá bonita, vai tá preenchida, vai tá tudo certo, tudo lindo. Bom, mas vamos lá, vamos lá que o vídeo de hoje vai ter umas coisinhas aqui interessantes, hein. Umas coisinhas que eu venho juntando há muito tempo. Eu tô aqui, mano, há muito tempo mesmo juntando umas paradas, certo? Tô juntando essas paradas há muito tempo, porque eu quero finalmente pegar aquela coisinha de costas, tá ligado? O mesmo bagulho de costas que tem meu outro assassino, meu assassino da outra conta, certo? Que é aquele negócio do Enel, do One Piece, tá ligado? Não sei se vocês lembram qual que é. Deixa eu ir no NPC, que aí vocês vão lembrar na hora, tá ligado? Só que eu já sei que o bagulho é 5% de chance, velho. 5% de chance, velho. Mano, complicado, hein. Vou te falar que é complicado esse bagulho. Vamos só dar uma olhada aqui. Se eu não me engano, ele tá lá na segunda metade de 2019. Esse aqui, esse bagulho aqui, ó. Esse bagulho aqui vai fazer parte da minha build, de preferência, no lugar da... Devil Wing. Então eu quero usar esse daqui. Só que, mano, são 5% de chance de pegar ele, velho. Então, eu falei assim, mano. Se eu ficar tentando toda vez que eu conseguir 30 cupons, eu não sei se vai ser mais difícil, mas pra minha cabeça vai ser mais difícil. Então o que eu queria tentar fazer? Juntar uma certa quantidade de cupons e tentar pegar isso daqui. E hoje o vídeo vai ser tentando pegar a Thunder Taiko, tá ligado? A Super Fucking Thunder Taiko. Então, mano, eu juntei, além desses cupons, aqui, esses 102 cupons, eu também juntei tudo isso daqui de assistente medal. E eu vou trocar tudo isso daqui por cupom azul, velho. Tudo, 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 tudo. São 28.600. Então vai dar... Opa! Vai dar 286 bagulhinho desse. Mano, 286, velho. Troquei, troquei. Com mais 100 que eu tenho, 388. A gente gasta 30 em cada um. Então, com isso aqui, eu vou conseguir fazer 12 vezes, velho. Se eu tivesse mais dois cuponzinhos desse, eu conseguia fazer 13 vezes. Mas não tem problema, porque se a gente pegar algum repetido, a gente vende ele e aí vai dar pra fazer um pouco mais vezes. Então, essa é a intenção de fazer hoje. Isso que eu quero fazer hoje, velho. Será que vai dar bom? Eu não sei. A ideia é que dê bom. Eu tô torcendo pra que dê bom. Então vamos lá. Seja o que Deus quiser, velho. Seja o que Deus quiser. Vamos pra primeira tentativa. Primeiro eu tenho que selecionar aqui de novo, né? Segunda metade de 2019. Selecionar aqui. Beleza? Detalhes. Beleza. Vamos que vamos, hein? Thundertarko, hein, galera? Thundertarko, Thundertarko. Vamos pra primeira chance. Vamos ver assim. Só tem 12, velho. Só tem 12. Meu Deus do céu. Vai que vai, vai que vai. Ah, já começou cagado, velho. Putz grila. Silver. Mano, aqui tem mais chance, velho. Já começou tudo cagado mesmo, viu, mano? Mas vamos lá, vamos lá, vamos lá. Segunda tentativa. Vamos aqui, ó. Thundertarko, Thundertarko. Vai que vai. Ah, não. Duas vezes, velho. Duas vezes esse. Meu Deus do céu. Vai, Thundertarko, Thundertarko. Ah, não, velho. Putz grila. Quanto que é a porcentagem desse aí? Ah, mano. Só tô pegando os zoados, velho. Putz. Deixa eu armazenar eles aqui. Pra já deixar guardado. Tá ligado? Que aí eu vendo os que vier repetido. Vamos guardar esse aqui. Vou aproveitar e fazer o seguinte. Vou aproveitar e fazer o seguinte, hein. Se liga só. Pra dar uma sorte, eu vou colocar esse hatch aí como visual daqui. Tá ligado? Pronto. Aí vai dar uma sorte. Tá ligado? Ele vai falar assim. Pô, você já tem esse cabelo aí. Toma o Thundertarko pra você, né. Toma o Thundertarko. Porque você tá ligado que você tá com esse cabelo. Você já precisa do resto do equipamento também, né. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Thundertarko. 3, 2, 1 e... Ah, não. Mais um desse. Ah, mano. Putz grila, velho. Mano, tô zicado, velho. Tô zicado. Eu vou tentar fazer o seguinte. Vou tentar fazer o seguinte. Vou tentar ser rápido. Vou tentar ser rápido, hein. Então vamos lá. Pan, pan, heavy try, previews, segunda, 1, 2, 3, 1, 2, 3, pum. Ai, caraca. Cliquei no seu, velho. Fiz a cagada aqui. Peraí, peraí, peraí. Vamos de novo, vamos de novo. De novo, galera. De novo. Pan, pan, previews. Ai, caralho. Já, mano. É difícil ser rápido nesse bagulho trocando, hein. É difícil ser rápido nesse bagulho trocando. Segunda metade, 1, 2, 3, esse aqui, deteus, pum. Vai que vai, vai que vai. Thundertarko, Thundertarko. Ah, não, velho. Putz grila. 3, mano. 3 dessa. Vai, vai mais uma. Vai mais uma. Vai mais uma. Rápido, rápido, rápido. Ah, não. Zicou, velho. Tá me zicando. Tá me zicando. Eu vou... Deixa eu ver. Eu tô no BR-15. Eu vou trocar, velho. Vou trocar lá pro... Sei lá, velho. Pro 1, velho. Não, não tá dando certo isso aqui, não. Não tá dando certo, não. Ô, louco, mano. Olha isso aqui. Só tá vindo os dois, velho. Eu juntei... Mano, faz... Faz 300 anos que eu tô juntando cupom. Tá ligado? Faz 300 anos. Acho que desde que eu comecei esse personagem, eu tô juntando e o bagulho só tá me dando isso, velho. Eu preciso do Thunder Tycho, velho. Vou mudar de servidor aqui. Pior que o Pronteiro é tudo junto, né? Não adianta nada. Agora que eu lembrei, o Pronteiro é tudo junto. Vai mudar nada. Caraca, velho. Que zica da peste, mano. Vai, já que Pronteiro é a mesma pra todo mundo, vamos voltar aqui. Vamos tentar. Vou tentar fazer um esquema aqui, tá ligado? De... Assim que eu rodar esse primeiro, eu vou tentar dar um tempo exato pra rodar de novo, tá ligado? Pra clicar de novo. Então vamos lá, vamos lá. Vamos que vamos, velho. 3, 2, 1 e... Thunder Tycho, Thunder Tycho, Thunder Tycho, Thunder Tycho. Ah, não. Ah, machucou o Uráculo Horn. Não, de novo esse, velho. Ai, caraca. Vai, vai. Thunder Tycho. É agora. É agora, galera. Vem, Thunder Tycho. Vem. Ah, não. Não é possível. Não é possível isso aqui, não. Não é possível. Mano, outro daquele, velho. Vai. Putz grila, velho. Não vai vir. Não tá vindo. Ah, mano. Putz grila. Esse daí é um dos que... Ah, mano. 6%, velho. Ah, velho. Vai pra merda, mano. Vai pra merda. Por que não veio o Thunder Tycho? Em vez desse bagulho aqui, velho. Ah, mano. Tá de sacanagem comigo, velho. Tá de sacanagem. Vai, Thunder Tycho. É a sua vez, velho. É a sua hora de brilhar, velho. Ah, não, velho. Putz grila. Eu tô pegando é tudo, velho. Menos o Thunder Tycho. Putz grila, mano. Só falta ele, velho. Já peguei todo o resto. Ah, não, velho. Zicou, velho. Zicou a parada. Zicou a parada toda, mano. Eu já peguei tudo, velho. Menos o Thunder Tycho. Não é possível. Não é possível que eu seja azarado assim, velho. Eu peguei o bagulho de 6% e não peguei o Thunder Tycho, velho. Mano, só falta ele. Putz grila, velho. Não é possível esse negócio não, velho. Para de zoar com a minha cara, velho. Eu vou precisar desse bagulho. Vou ter que juntar mais 300 milhões de cupom, velho. Vem, Thunder Tycho. Vem. Ah, não. Putz. Tá, velho. Agora cagou tudo, velho. Vou vender aqui, ó. Todos esses são repetidos. Vou vender tudo. Eu sei. Eu poderia refinar pra pegar mais um pouquinho. Será que eu faço isso? Será que eu faço... Ah, vou fazer não, velho. Vou fazer não. Eu quero fazer logo esse negócio aqui, ó. Tem mais duas rodadas. Thunder Tycho. Vem que vem. Ah, não, velho. Outro desse, velho. Putz grila, velho. Vai. Thunder Tycho. Thunder Tycho. Thunder Tycho. Ah, não. Agora eu fiquei chateado, velho. Agora eu fiquei bem chateado, velho. Putz, eu fiquei bem chateado agora, velho. Agora eu desanimei. Agora eu fiquei bem triste, velho. Bem triste mesmo, tá ligado? Putz grila. Não veio o Thunder Tycho pra mim, velho. Só faltou ele, mano. Não tô acreditando nisso, não. Porra, velho. Que sacanagem. Olha aqui. Peguei esse. Peguei esse. Peguei esse. Na verdade, faltou esse, né? Faltou esse e o Thunder Tycho. Bem um que dá ataque aqui no livro. Thunder Tycho. Ah, mano. Não acredito. Eu vou ter que juntar mais 300 bilhões de cupons, velho. Ah, que zica, velho. Será que dá pra comprar isso na exchange? Não. Putz, não dá nem pra comprar na exchange, velho. Ah, que tristeza, velho. Que tristeza. Já que eu tô, mano, nessa tristeza toda, eu vou fazer outro bagulho aqui, mano. Que eu já tô... Já comecei a guardar aqui também pra isso. Tá ligado? Eu tenho aqui um monte de carta repetida, certo? Esse monte de carta repetida. Eu vou roletar tudo, velho. Vou roletar tudo, velho. Hoje eu tenho que tirar alguma coisa boa dessa bagaça, velho. Já não consegui o Thunder Tycho, velho. Tem que pelo menos vir uma cartinha maneira. O pior é que eu soltou uma carta branca. Não vai vir porcaria nenhuma, velho. Ah, tô até vendo, bro. Tô até vendo. Vamos lá, Poringão. É você que vai me ajudar, Poringão. É você que vai me ajudar, Poringão. Você é o cara, velho. Você é o cara. Vamos lá. Card re-roll. Deixa eu ver aqui. Selecionar três cartinhas brancas. Vai que vai, vai que vai, vai que vai, vai que vai. Vem uma coisa boa, vem uma coisa boa. Pelo menos que eu não tenha, velho. Hornet. Cinco de ataque. Vamos ver aqui pro livro. É boa? O meu livro é boa? Essa daí? Ah, não, velho. Foi Wild Hornet. Ah, ela não é boa, não, velho. Que sacanagem, velho. Não é boa, não. Mas eu vou guardar aqui. Porque vocês sabem, eu gosto de colocar tudo aqui. Deixa aí. Tá tranquilo. Vamos lá. Vamos roletar mais uma, Poringão. Roletar mais uma. Essa, essa e essa. Vai que vai. Vai que vai, Poringão. Vai que vai. Dokebi. Será que é boa pra guardar no livro? Não. Não é boa, não. Mas vamos guardar, vai. Se lasque. Eu não tenho ela ainda, então vou guardar aqui. Na verdade, eu não tenho praticamente carta nenhuma, né, velho. Ah, beleza. Vamos lá, Poringão. Mais uma. Mano, vem aquela boa. Vem aquela boa pra mim, Poringão. Vem aquela boa. Eu deixei de vender todas essas cartas, Poringão. Vai que vai, mano. Me dá aquela boa. Orc zumbi, velho. Orc zumbi, Brody. Não compensou não, tá ligado? Essa daqui, ó. Vale 200k. Essa daqui vale 400k. Eu gastei 600k pra pegar 400k, velho. Não rolou. Sacanagem, velho. Guarda essa carta aqui também. Deixa guardada aí. Beleza. Deixa guardada. Vamos lá. Vamos mais uma. Mais uma, Poringão. Vai lá, meu Brody. Vai lá. Ó, ó, ó. É sua vez, velho. Rainbow Dragon Egg. Rainbow Dragon Egg. Magic Attack. Porra, velho. Ô, mano. Que sacanagem, velho. Magic Attack, velho. Ui, desgrila. Vamos ver. Eu tenho uma aqui. Essa carta aqui. Eu vou tirar ela pra... Porque eu só tinha a carta, né? Não tinha desbloqueado. Então eu vou aproveitar e vou usar ela aqui pra roletar mais uma. É agora, velho. Agora vem uma carta boa, velho. É a última tentativa, velho. Vem uma carta boa. Ó, Orc Zombie, velho. Orc Zombie, velho. Eu já tenho, velho. Eu já tenho um Orc Zombie, velho. O bagulho tá de sacanagem comigo. Essas roletadas tá de sacanagem comigo, velho. Só pode. É, galera. Infelizmente, hoje não foi nosso dia. Sabe? Não foi nosso dia. Os NPC aqui não colaborou, tá ligado? Não colaborou. Não deram o que a gente precisava. Não me deu... O Poringão não me deu uma carta que depositava ataque. O Gatcha lá não me deu o Thunder Taika. Hoje foi um dia muito ruim aqui pro nosso game, tá ligado? Foi muito ruim mesmo, velho. Hoje foi um dia de perder dinheiro, tá ligado? Um daqueles dias ruins, velho. Mas não tem problema, não tem problema. É, acontece. Bora juntar de novo pra ver se consigo da próxima vez pegar o Thunder Taika. Não tem problema. Eu vou juntar. Eu vou tentar de novo. Dessa vez eu vou juntar um monte. Dessa vez eu vou juntar bem mais, velho. E na próxima vocês vão ver. Eu vou vir com pelo menos 20 rodadas aí pra gente conseguir pegar esse Thunder Taika, velho. E eu vou conseguir, velho. Vou conseguir. Tenham fé. Infelizmente, esse vídeo vai ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado aí. Espero que tenham se divertido. Se gostaram, não esqueçam de deixar o like. Se gostaram mais ainda, se inscrevam no canal. Até o próximo vídeo. Valeu. Falou. É nóis.